E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho E aí, DJ Catrino, eu sou a brava, caralho e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL